Oi! Tô passando aqui pra falar com vocês sobre um tratamento que chegou pras loucas do alisamento. O alisamento semi-definitivo que entrou no mercado agora é um alisamento francês. Ele é maravilhoso, é pra qualquer tipo de cabelo e sem contar que ele tem uma durabilidade de até 6 meses. Então, quem tiver interesse, sem contar que... Ah, lembrei! Ele não pesa o cabelo, ele faz um alinhamento sem fazer a impermeabilização. Então, tu pode continuar com todos os tratamentos depois do alisamento que o cabelo vai estar absorvendo tudo. E deixa aquele cabelo que não tem umidade pra dar um fio fora do lugar. Chama a gente pelo WhatsApp ou pelo Instagram.